Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. A comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados deve votar hoje o parecer do relator. A reforma é considerada fundamental pelo governo para ajustar as contas públicas. Vamos então ao vivo ao Palácio Planalto saber os detalhes com a repórter Thaisa Dias. Thaisa, mais uma vez, bom dia para você. Olá, Leandro. Novamente, bom dia. Os deputados encerraram a fase de discussões na comissão especial que analisa a reforma da Previdência já na madrugada de hoje. Às 10h30 começa a reunião em que eles devem votar o parecer do relator, o deputado Arthur Maia. Ele propôs mudanças nas regras para a aposentadoria em relação ao projeto enviado pelo governo. Para ser aprovado, esse parecer precisa de pelo menos 19 dos 37 votos do colegiado. O texto prevê uma idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, para quem for se aposentar pelo INSS. Esse texto também estabelece uma contribuição mínima de 25 anos para se aposentar. O relator também propôs uma regra de transição para quem já está no mercado de trabalho. Depois da comissão especial, esse texto segue para o plenário da Câmara dos Deputados. E por se tratar de um projeto que altera a Constituição, precisa de pelo menos 308 votos em dois turnos de votação. Para o governo, a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para a retomada da economia brasileira. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reuniões previstas à tarde. Às 4 horas, ele recebe o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, e às 4h30, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e a deputada do Rio de Janeiro, Cristiane Brasil. Leandro, é com você. Ok, Thais. Obrigado pelas suas informações. Falar um pouco agora de economia. A produção das indústrias brasileiras cresceu 1,1% em março de 2017, na comparação com março de 2016. Nos três primeiros meses deste ano, a produção avançou 0,6%. Porém, nos últimos 12 meses, a atividade acumula queda de 3,8%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. E olha, uma exposição de documentos históricos será aberta no dia 10 de maio, no Palácio do Planalto, pelo presidente Michel Temer. A Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre e a Constituição de 1824, são alguns dos documentos que o público vai poder apreciar e, a partir deles, conhecer um pouco mais da história do Brasil. São cerca de 50 documentos que contam a história do Brasil. Eles estão armazenados no acervo técnico do Palácio da Alvorada, em Brasília. No local, é possível controlar a umidade, temperatura e até a quantidade de luz, cuidados necessários para manter esse patrimônio histórico e cultural do nosso país conservado. No Brasil, o Colônia, depois o Império e, por fim, a modernidade com a construção de Brasília. Esse conjunto documental nunca foi exposto, não em conjunto. Esses documentos nunca foram reunidos da maneira como eles estão. Eles traçam um panorama histórico ímpar. Pela primeira vez, uma exposição vai reunir em Brasília documentos do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, do Arquivo Público do Distrito Federal e, também, aqui, da Biblioteca do Palácio da Alvorada. Entre as atrações, o visitante vai poder ver de pertinho, por exemplo, o passaporte original de Santos Dumont, o pai da aviação. Ele é o pai da aviação e um dos patronos da aeronáutica brasileira e, sem dúvida, é um dos brasileiros mais conhecidos no mundo inteiro. Então, ele não poderia estar ausente da exposição. Outro documento que o público vai poder conferir na exposição é o juramento da Imperatriz Maria Leopoldina à Constituição de 1824, a primeira do Brasil. Também poderá ser visto o original da Lei do Ventre Livre, de 1871, que garantiu a liberdade aos filhos de escravas nascidos no Império. A mostra de visitação gratuita tem início em 11 de maio e vai durar 21 dias. A exposição faz parte da comemoração dos 30 anos do tombamento de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. O Canadá liberou a exigência de visto para brasileiros que tiveram visto canadense emitido nos últimos 10 anos ou que tenham visto americano válido. Agora, no lugar do visto, os brasileiros devem solicitar uma autorização eletrônica de viagem. O processo é simples, de baixo custo e leva apenas minutos para ser concluído. A autorização é válida por até 5 anos e permite viagens de turismo, negócios, intercâmbio de até 6 meses ou trânsito por aeroportos canadenses. A medida já está valendo e a solicitação só pode ser feita na página do governo do Canadá na internet. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!